Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como dar o zoom, ou seja, como ampliar os ícones, torná-lo mais amplo, para que as letras fiquem maiores. É muito importante para quem vai fazer tutorial, está ampliando as letras, o tamanho das letras, para poder estar explicando o tutorial, para que fique mais claro para quem está assistindo. Pessoal, existem várias formas de dar o zoom nos objetos, e hoje eu vou estar ensinando uma das formas, é algo muito simples e fácil, serve não só para quem vai fazer tutorial, mas também para quem quer fazer algum vídeo, ou apenas brincar, ou também para trabalho, para quem quer fazer um vídeo, para apresentar a empresa também. E também é muito importante estar dando o zoom nas palavras, ou nas coisas que estão em destaque, para que as pessoas entendam com mais clareza. E existem várias formas, tem pessoa que gosta de dar o zoom, fazer o zoom, ela grava o vídeo normalmente, e depois quando está editando o vídeo, Então, na parte que ela quer dar ênfase, ou na parte que ela quer que seja mais clarecido, então ela dá o zoom dentro do editor de vídeo. Mas eu vou ensinar você a dar o zoom na formação do vídeo mesmo, sem precisar ir para editor, naturalmente, como eu faço. Perfeito, pessoal? Então, é muito simples, para isso eu vou abrir aqui o meu teclado virtual, porque vocês não vão poder estar vendo o teclado do meu computador, mas o teclado virtual que eu abri, é como se fosse o teclado do computador. Vamos lá? Vou abrir aqui o meu teclado virtual, está aqui como se fosse o teclado do computador mesmo, né? Suponhamos que é o teclado do seu computador, então para você aprender o zoom, você vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos abrir a ferramenta, né, para a gente poder configurá-la. É muito simples, pessoal. Então, você aperta aqui a tecla Windows e a tecla Mais. Uma vez só. Ao fazer isso, pessoal, o que que acontece? Ela vai abrir uma das ferramentas para a gente estar configurando, para que fique mais fácil, para a gente poder dar o zoom. Então, vamos lá. Aperta a tecla Windows e a tecla Mais, uma vez só. Aparece essa nova ferramenta, que é a lupa. Ao aparecer a lupa, você vem aqui no sinalzinho de minimizar e dá um clique. Para que, pessoal? Para que ela venha para a sua barra de tarefas e, estando aqui, ela não venha a te incomodar enquanto você está configurando e dando zoom em outras coisas. Pessoal, feito isso, a sua ferramenta está configurada. Então, qualquer coisa que você queira ampliar é muito simples. Basta você clicar na tecla Windows, segurá-la e na tecla Mais para ampliar. Vamos lá. Amplia uma vez, duas vezes, tanto que você quiser. Agora, para voltar para a posição, é na tecla Menos, que fica ao lado da tecla Mais. A gente volta para a posição normal. Então, beleza. Vamos ampliar aqui. Você posiciona o ponteiro do mouse onde você queira, porque o zoom segue o ponteiro do mouse. Vamos aqui, nesse ícone aqui. Então, você aperta a tecla Windows e a tecla Mais, o teclado. Você pode estar ampliando. É muito simples, tá vendo, pessoal? É rápido. Você faz da forma que você quiser. Então, para você dar o zoom, tecla Windows, segura, né? A tecla Mais para ampliar e a tecla Menos para diminuir, tirar o zoom. Pessoal, você pode fazer isso aí para estar tornando a letra muito pequena. Vocês percebem aqui, ó. Muito talvez, no computador, vocês não conseguiriam ler essas palavras. Mas, após eu dar o zoom, então fica mais fácil, mais claro. Pessoal, é muito simples, pessoal. Perfeito? Depois que vocês terminar, pessoal, de dar o zoom, ou fazer o vídeo, ou a brincadeira que vocês for fazer. Então, vocês vêm aqui na setinha de X, dão um clique e fechou a ferramenta. Para ativá-la, novamente, é só vir na tecla Windows e na tecla Mais. Aperta uma vez só. Nem precisa segurar. Só para ela aparecer. Após ela aparecer, vocês fazem da forma como nós fizemos. Minimiza ela para ela não ficar atrapalhando a área de trabalho. E aí, normalmente, tecla Windows e a tecla Mais e a tecla Menos. Essas três teclas, você vai fazer maravilhas, pessoal. Nos seus vídeos, vai ficar com mais clareza, vai legível. As palavras que as pessoas não conseguirem ler, você traz para perto. Está vendo aqui a ferramenta, é a lupa, né? Está vendo? Ela torna também uma lupinha. Mas basta você clicar, ela volta para a posição. Minimizou. É muito simples. Pessoal, se gostaram, dá um joinha para nós aí. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. E faça comentários, né? Qualquer dúvida, escreva para nós. A gente vai tentar, na medida do possível, responder. No mais, é isso aí.